Música O magno instrumento grego antigo diz que quando chegares a mim Música Como que muito homem tem que a imprudência me jaz E tanto faz se o barco judeu vão excluir e desolam Porque meu Deus reconhece e volta e saca as nossas vidas Música 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 Um tomo de burro, um pano das regras Um tomo de burro, um pano das regras Um tomo de sol, um tomo de calor E um fogo espacial Homem de mel, de vestibidão De brilhante, mononetal Deus promete a velha coberta A chave da casa tem que lição O velho dançou o único As raças tristes Entre nós da alma, juntos e gigantes Entre o real, criou com a chica Em toda a força, enquanto é sensível E a coisa doza, a nossa nova é fora 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 O velho que está com o ouvido dos arras Que tem que notar, junto com Deus Que tem que ver algo, criou no machuço Que tomou forte, canta com o seu E a sua força, a sua força A sua força, a sua força A vossa nova é fora 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 A vossa nova é fora